Pela cruz do graça Pelo preço pago ali Meu pecado suportou Por seu amor A graça recebi Pelo amor de graças Pelos pernos em suas mãos Com seu sangue me lavou E me mostrou Seu amor e seu verdade Sinto meu Senhor Vivo pronto está Coroaio de Deus Para sempre reinará Exaltado está Cristo salvador Correio de Deus Correio de Deus Correio de Deus Digno meu Senhor Digno meu Senhor Digno meu Senhor Pela cruz do graça Pelo preço pago ali Meu pecado suportou Com seu amor Com seu amor A graça recebi Pelo amor de graça Pelo amor de graça Seu amor Seu amor e seu perdão Pelo amor de graça 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 Vivo o trote está Corovai o reino de vocês Pra sempre reinará Exaltado está Cristo salvador No meio de Deus por mim Por mim morreu Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Digno é o Senhor Aleluia! Louvado seja Deus! Aplaudam ao Senhor! Aplaudam ao Senhor! Aleluia! Aplausos Aplausos